O sol quente e o mato seco são combustível para o fogo. Onde tem ponto vermelho no mapa, tem chamas. Essa é uma imagem do satélite da NASA, que os bombeiros acompanham em tempo real. Em Goiás, nesse momento, existem 1.198 focos de incêndio. E não é o estado que está em pior situação. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, emitiu sinal de alerta no Tocantins, Pará, Amazonas e Mato Grosso, que ultrapassa 16 mil focos. Aqui, a tecnologia tem ajudado muito a combater os incêndios florestais. Os bombeiros não esperam mais serem chamados. Assim que o fogo aparece ali na tela, eles vão imediatamente até o local. A gente vai dando um zoom naqueles pontos de calor, para a gente verificar se esses focos de calor estão em uma área de reserva ou se estão, por exemplo, em uma fazenda. O drone é outro equipamento que também tem feito a diferença. As imagens de cima ajudam a identificar os pontos críticos e deslocar a equipe. E mesmo depois que o fogo é controlado, ele faz uma varredura, para verificar se ainda há algum foco. Essas estratégias foram adotadas há quatro meses em Goiânia. Está ocorrendo os incêndios, só que eles estão sendo de menor vulto, graças a essa tecnologia e graças à efetividade do Corpo de Bombeiros.